Então, será que precisava de continuar a história de Cidade de Deus? Será que precisava mexer num dos filmes mais marcantes, no divisor de águas do cinema nacional? Será que precisava realmente continuar a história dos personagens, continuar a história de Cidade de Deus? Assim, depois de ter assistido todos os episódios, eu posso falar que, com toda a certeza do mundo, precisava continuar Cidade de Deus. Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não serve de mim. Calma, gente! Calma, calma! Impressa! Mas óbvio que seria uma tarefa extremamente difícil de continuar a história da Cidade de Deus, que pra mim, sim, é um marco na história do cinema brasileiro, pra mim, é um marco na história do cinema mundial. Ainda mais hoje em dia, que as produções estão cada vez mais reciclando, mais fazendo continuações. E a gente tem essa falta de criatividade, essa falta de algo novo, essa falta de aceitação de algo novo também. Mas precisava, sim, de continuar essa história, de arrumar os problemas que tinham no filme e, ao mesmo tempo, engrandecer os acertos do filme. E também continuar essa história, né? Mostrar pra todo mundo que esses personagens que a gente tanto ama continuaram a vida, continuaram tendo seus problemas, continuaram achando soluções para os seus problemas e que a vida continua. Mas, ao mesmo tempo que você tem que respeitar o filme, que você tem que respeitar os personagens, você tem que criar algo que é completamente único. Porque não dá pra ficar refém do filme durante 20 anos. Não dá pra gente ter um filme lançado em 2003, 2004, e durante 20 anos a gente só falar sobre o filme, só falar de como o filme foi feito, documentários atrás de documentários, mostrando como aconteceu, como o Meirelles e a Cátia fizeram esse filme. Precisava de trazer algo único, que se distanciasse do filme, mas que, ao mesmo tempo, homenageasse e não desrespeitasse a obra. Percebi muito isso antes de lançar, quando eu tava vendo as entrevistas, as primeiras entrevistas de divulgação. Eu tava vendo os comentários e realmente era muita gente que segura, de tipo, nossa, será que não vai ser mais do mesmo? Será que não vai ser só mais um Cidade de Deus? Quem tava animado com a série queria ver algo novo. E eu acho que é por isso que o primeiro episódio da série é tão maravilhoso, porque ele coloca tudo isso que eu falei em prática e acerta em todas as ocasiões. E o primeiro episódio, ele é 100% Cidade de Deus. É uma cópia descarada do filme, da estética visual do filme. É uma cópia descarada da montagem do filme, da edição do filme, com aquelas transições cheio de máscaras, cheio de bordas, cheio de views, uma atrás da outra, que é a marca do Daniel Rezende, o brabo do Daniel Rezende. Um exemplo disso foi as cenas que o Buscapé tá narrando as situações, tá contextualizando a história e o momento que a gente tá vendo, com inserções rápidas, com telas divididas, com cortes muito rápidos, tudo muito agilizado, mas ao mesmo tempo tudo muito detalhista. Quem começou a usar aquele apartamento dos apês pra vender droga foi a dona Zélia. Depois que o marido dela foi morto, ela precisava criar as filhas. E muito característico de Cidade de Deus, né, essa marca que foi a edição de Cidade de Deus, que até deixou o cinema brasileiro meio que como refém, assim, durante muitos anos. Todo filme de ação brasileiro tinha que ter cara de Cidade de Deus, tinha que ter o estilo de Cidade de Deus, pelo acerto tão grande do Daniel Rezende. E os primeiros 10 minutos da série é exatamente isso. Eles contextualizam a história com as narrações do Buscapé, eles dão nome a quem tem que dar, sem desprender do original, mas ao mesmo tempo colocando a nova cara. Colocando cenas do filme para refrescar a nossa memória e também pra ajudar nessa contextualizão de quem é quem. As imagens do filme estão tão incríveis, tão maravilhosas. Que restauração linda, assim, de ver. E pesquisando pra fazer esse vídeo, eu descobri que ano que vem, em 2025, terá uma volta de Cidade de Deus para os cinemas com uma restauração que, se seguir no mesmo qualidade que tá nas pequenas cenas que entram durante toda a série, puta que pariu, o trem tá bonito demais, assim, tá? Maravilhosa a restauração pra eles conseguiram fazer. Pra conseguir mostrar direitinho toda essa contextualização do que está acontecendo, aquela cena do Buscapé ajudando o Barbantinho em sua campanha, essa cena é tão bonita, é tão linda, mas ao mesmo tempo ela é muito rápida, ela é muito cheia de corte, ela tem muitas inserções corretas de divisão de tela do Daniel Rezende. É cheio de fanservice mesmo, assim, é jogada na nossa cara, vamos ter nostalgia pelo que aconteceu em 2003 e agora um pouco mais velho revisitando essas cenas. É cheio de fanservice mesmo, mas é bom pra caramba. E quem não gosta de fanservice é maluco. Tem que ter mesmo, tá? Tem que ter fanservice mesmo. Pode parecer até um pouco confuso o que eu tô falando, mas pra exemplificar isso tudo, lembra aquela cena do Eu Sou Sujeito Homem? E? Sou Sujeito Homem? Então, enquanto o Maragalinha tá conversando com a tropa do Cenoura lá, a galera toda, a tela abre uma pequena divisória e mostra o outro moleque correndo atrás do fulé com fritas e pegando ele pelo pescoço e levando ele de volta ao Cenoura. Acontece isso muito nesses primeiros minutos e principalmente nesse primeiro episódio, usando a mesma técnica de dividir a tela pra mostrar algo que é de extrema importância e que faz muito sentido em mostrar isso, mas no caso da série é usada pra nos colocar de volta no local, para nos colocar de volta na Cidade de Deus pra mostrar o que aconteceu com a Cidade de Deus depois de 20 anos. Principalmente nessa cena que o Barbantinho tá fazendo esse jogo de campanha com o Buscapete. Tá todo mundo muito feliz, muito animado, só coisa boa, Buscapete tirando a foto, todo mundo feliz. Quando a câmera foca no Wilson e o Barbantinho está indo pra galera que tem as armas e as drogas, tudo lá, ela divide e mostra o que tem que mostrar na hora que volta o Wilson fica mais quieto, mais risioso e leva a gente pelo que ele sempre falou em Cidade de Deus, que ele tem muito medo e não gosta de estar perto das pessoas que atuam no tráfico e tudo mais, mas espera aí, eu acho que eu ia ficar mostrando arma e droga aqui, não, tá duro, o YouTube derruba o meu vídeo aqui, mas pra pedir o like pra você, pra você curtir esse vídeo, cara, eu fiquei, sei lá, um mês sem fazer vídeo, agora eu tô voltando, tentando trazer um programa de vídeo um pouco diferente, um vídeo a cada duas semanas pra tentar trazer uma qualidade melhor, falar de assuntos melhores assim também, então se você tá curtindo o vídeo até aqui, mano, deixa um gostei aí, compartilha aí com o avô, com o vovó, titi, titio, amigo, irmão, mãe, pai, qualquer pessoa aí, pra espalhar a palavra, eu estou tentando falar pra vocês e construir esse canalzinho com muito amor e muito carinho aí pra nós, então, obrigado. Volta pro barbantinho e volta aquele ritmo rápido e acelerado, sempre tudo muito alegre, muito feliz e ao mesmo tempo muito detalhista, mostrando essas pequenas coisas que realmente enriquecem muito esse primeiro episódio e que enriquecem muito a série, porque eles repetem isso em alguns momentos da série, mesmo que em alguns momentos ali, vira meio que uma transição de YouTube, assim, mas bem tradicionalzão de YouTube, assim, principalmente quem acompanhou o YouTube lá em 2015, 2016, muito aquelas transições de sushi, sabe, pra onda de cena ou pra colocar alguma inserção na tela, mas é irrelevante, no todo, se tornar algo irrelevante. E de pouquinho em pouquinho, eles começam a deixar a marca do filme de lado, começam a colocar a própria marca e saindo um pouco dessa Daniel Rezende de dependência que existiu no primeiro episódio e no segundo também existe muito, mas que durante a série ele quebra completamente e se torna algo, não se torna, né, conseguem fazer algo único, e também se afastando desse olhar do Meirelles, afastando também do olhar da Kátia, e também como a fotografia foi se distanciando do Charlone, que trabalhou maravilhosamente bem lá no filme 2003, 2004, com uma estrutura completamente diferente, uma possibilidade de fazer o que você quer, porque as tecnologias evoluíram, tem mais acesso às coisas, não precisa mais pegar um cabo de açougue e fazer como o Gimbal pra fazer a cena da galinha, por exemplo, e é genial. Se ficar o Charlone aqui não, eu acho que o Charlone é rei da gambiarra, deu aulas de gambiarra nesse filme, assim, maravilhoso. Mas hoje em dia você não precisa fazer e você consegue ver a diferença de qualidade, a diferença de fazer algo com uma estrutura maior, que é uma estrutura que a aula dos filmes está de parabéns tem anos já que esses caras estão colocando uma qualidade gringa mesmo aqui no Brasil. é muito legal ver, cara, nossa, muito legal ver como é bom você voltar a ter essa experiência de Cidade de Deus, principalmente eu que assisti Cidade de Deus, eu era muito novo, eu era bastante moleque quando eu assistia, mas tem uma pessoa que é o real culpado disso ter acontecido, disso ter saído tão bom, que é o Ali Muritiba, que consegue contar uma história de uma maneira tão boa como esse cara quando é bom em contar a história, mesmo que em alguns momentos a série tenha alguns vacilos ali que a série não é perfeita, e assim que está longe de ser perfeita, até chega a ser um pouco novelesco assim mesmo, mas é algo que o Ali comete em todas as produções dele Cangaço Novo que é incrível, maravilhoso, eu não entendo como as pessoas não falam de Cangaço Novo toda semana, em alguns momentos ela vira um pouco novela, não tem por onde fugir, realmente vira um pouco novela, mas não tem problema porque difere na qualidade da série se ela se torna um pouco novelesca ou não, mas é algo que eu vejo o porquê a AO2 contratou o Ali para fazer essa produção, porque o Ali sempre consegue colocar muita cara de Brasil nas produções dele e Cidade de Deus não pode perder a brasilidade que sempre foi, que é uma linguagem muito diferente, como uma produção, por ser uma série da HBO, acostumada a trabalhar muito no mercado norte-americano, é muito diferente você ver uma linguagem brasileira para a linguagem americana, o próprio Mairelles fala isso numa entrevista com o Oscar, para dirigir em português, eu estou fazendo TV, TV series, porque é diferente, eu entendo o inglês, mas eu não sinto o inglês, como se você diz mango tree, em inglês é apenas um tree, em português, mangueira, essa é a minha mãe, ela diz... O que é o clássico das séries da HBO, você chocar no início, você tem grande evolução de enredo, personagens e produção nos dois primeiros episódios, três primeiros episódios, na verdade, e depois você meio que arrastar, meio que encher linguiça, com uma qualidade muito boa, isso não é ruim, mas sempre enchendo a linguiça até ali o quinto episódio, o sexto episódio, aí o sétimo episódio já vem com outro choque, com uma outra alavancada, e o oitavo episódio termina da maneira que tem que terminar. É só você ver por todas as séries da HBO, Chernobyl foi assim, Game of Thrones foi assim, próprio Watchmen, Euphoria, Succession é exatamente assim, mas Chernobyl, que é uma minissérie, ela é exatamente isso. Isso é uma ferramenta que funciona para os Estados Unidos e para o público em geral, o público mundial em geral. Quando você faz uma série visando o público brasileiro, você tem que fazer diferente. Por isso que Cidade de Deus, A Luta Não Para é muito mais diluído, é tudo muito mais num uníssono, não tem muitos, ah, esse episódio sobre te sai muito, sabe, é tudo muito redondo, né. O quinto episódio, ele é um expoente, é uma grande concentração de ação da série, tem um ritmo diferente, tem uma ideia diferente, mas mesmo assim, se você for pegar tudo, é mais ou menos tudo no mesmo nível. E isso é algo meio novelisco, assim, você conseguir colocar a retenção durante toda a semana. Porque a novela é uma vez por dia durante, sei lá, três, quatro meses, olhando para as novelas da Globo, que é as que mais tem dinheiro envolvido e que mais tem público envolvido. Eles têm que reter o público durante três meses, eles não podem lançar um episódio no domingo e esperar que vai lançar no próximo domingo e tem um outro episódio chato no domingo, aí no outro domingo tem um episódio chato também, para no outro domingo, não, é toda semana. Então você tem que manter o mesmo ritmo durante a semana para conseguir reter o público. E é a linguagem que a gente está acostumado, é a linguagem que a gente assiste a vida inteira. Se isso é bom ou não, eu acho que não está no mérito de entrar aqui agora, porque acho que é uma discussão bem mais profunda, eu acho que eu mesmo não tenho tanta capacidade para entender e poder falar dessa discussão. E aí a gente vai para controle de produção, essas coisas eu não entendo muito não. Mas eu entendo um pouco sobre edição e eu sei como tem várias maneiras de reter o público fora de diferentes culturas e é bem diferente, né gente? Tipo, Brasilzão e Estados Unidos são duas coisas bem diferentes. É engraçado porque eu estou falando sobre cultura de consumismo em Estados Unidos e Brasil com a carne da Itália, mas foda-se, né? Vamos continuar. E é muito legal a gente ver que uma empresa tão grande como a Marx, a HBO America Latina, por exemplo, olha para o Brasil com uma visão diferente, não só de produzir um produto para mandar para fora, mas sim produzir um produto brasileiro para os brasileiros. Não é algo em português, mas com a linguagem americana, não. Até na trilha sonora, é muito brasileira a trilha sonora. A música tema da série é Tambor de Aço do Marcelo D2. E é maravilhoso. Escutem Iború, façam esse favor para os seus ouvidos. Escutem Iború, esse álbum é maravilhoso. Tem Leal, tem Zeca, tem Claudinho Bochecha, tem Alza Soares cantando justo no final, sabe? Então assim, ela vai do funk para o rap para o samba, até nos efeitos sonoros na trilha sonora extra-diegética. Sempre um tamborim, uma cuica, um cavaco. Os cortes são todos muito marcados no surdo. Na hora que o surdo bate, o corte acontece, principalmente nos graves dos sambas e tem uma transição que eu acho sensacional, acho que é uma coisa que quando você assistir, se você não assistiu, presta atenção, mas se você já assistiu, volta e presta atenção nisso, que é a transição nos últimos acordes do violão do samba. Na hora que o violão faz os últimos acordes, corte neles. É uma série muito brasileira e é uma série muito carioca, muito carioca. Um dos únicos problemas que eu achei, o que não me deixou conectar 100% com a série, porque eu não sou do Rio, eu sou de BH, a melhor cidade do Brasil e quem fala o contrário eu não vou nem escutar. Eu não conheço as ruas, eu não conheço os bairros direito, eu não conheço a cidade, sabe? Eu não consigo entender muito o jogo geográfico da série aqui. Assim, isso pode parecer um pouco bobo? Pode, mas para o que a HBO quer com a série, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a HBO quer colocar essa série no mundo, ela quer exportar essa série para outros lugares do mundo. Porra, até o Kojima colocou a série, o posto da série no Instagram dele, sabe? O coreano maluco, sabe? O que está rolando aqui. Isso pode atrapalhar, mas de qualquer maneira é muito bom ver que o Brasil está começando a realmente produzir séries para o público brasileiro. E são para nós, são para nós brasileiros. Tirando esse vício das produções gringas e achando que para fazer algo bom tem que ser igual a HBO faz ou outros produtores como a Netflix faz. Fazer as coisas do nosso jeito, que a gente também é muito bom nesse papo aí de cinema e séries e audiovisual. Mas tudo isso é muito um olhar técnico e mercadológico do que a coisa funciona. Realmente a cativante na série são os personagens, como por exemplo o Buscapé. o Buscapé sempre foi um personagem muito incrível. Eu acho muito bom como funciona. Do personagem ser um narrador passivo do filme, o filme acontece em volta dele, ele é o principal porque ele comanda a gente durante a caminhada do filme e na série é a mesma coisa. Segue no mesmo caminho que o Alexandre Rodrigues nasceu para fazer aquilo. Basicamente ele nasceu para fazer esse papel. E é muito legal que o Buscapé não só é um narrador passivo, mas ele conserta os problemas de Cidade de Deus, o filme. É uma coisa que o próprio Alexandre Rodrigues fala que quando ele foi assistir o filme ele viu e falou assim... É, poder falar de Cidade de Deus agora com essa perspectiva da potencialização da favela. Só que na hora que eu vi tudo aquilo, numa puta de uma tela gigante, tudo fica maior, eu falei, caramba, peraí, mas não é só isso, cara. Está faltando alguma coisa. E acabou o filme. Eu falei, ué, mas... assim, eu não tenho lugar de fala nessa ocasião. Pô, é só olhar para a minha cara que você vai ver que eu não tenho lugar de fala nessa situação. Porque é algo que eu vejo as pessoas querendo mostrar o outro lado, mostrando que a favela não é só algo ruim, pobreza, essas coisas. Tem muita coisa boa, a gente vê isso muito pelo Barbantinho, como ele mostra que a favela realmente tem muitas coisas boas, que não é só o crime, não é só a guerra das drogas, não é só tiroteio, não é só banho de sangue, banho de arma, não é. Tem muita coisa boa acontecendo. E junto também com a Berê, com a Berenice, que é o personagem da Roberta Rodrigues que está maravilhosa nessa série, parada de louco, assim, trazendo no arco do Barbantinho e da Berê quase um manifesto das coisas boas e em prol da favela, em prol das lutas que acontecem na favela. Também, assim, é óbvio que a Berenice é uma alegoria, a Marielle está sempre presente aí, tem que estar sempre presente aí. E com isso, fazendo todo o sentido de dar uma continuação para o texto base de Cidade de Deus, que é mostrar como os personagens lutam, como os personagens lutam para viver, como eles estão vivendo. A gente precisa fazer alguma coisa, Berê. Antes que morra o inocente, pô. Agora eu vou até afinar porque malandra não para. Tinha muito mais para falar sobre Cidade de Deus, a luta não para. Eu acredito que é uma série que abre muitas portas. Graças a Deus vai ter uma segunda temporada e a Itibel já está pensando em assinar mais um contrato para ter uma terceira temporada. E essa série é muito legal, foi muito da hora de acompanhar. A gente precisa falar mais dessa série, a gente precisa conversar mais sobre ela, precisa colocar mais ela no mundo, mostrar para mais pessoas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. não estava no meu cronograma de vídeos, eu até abriu espaço e chutei um vídeo para a semana que vem. É isso, muito obrigado a todo mundo que ficou aí, obrigado por assistir. Vamos consumir coisa brasileira, galera. Pelo amor de Deus, está na nossa mão aí, vamos consumir coisa do nosso país. A gente está fazendo muita coisa boa. É nóis. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto